15h27, tomada 1, rugidos aleatórios Vão gravando, é que eu quero tentar vários rugidos Tem um rugido lá no fundo da garganta, eu só não sei como alcançar Solta, solta aqui, não pode Eu acho que distendi algum músculo Eu só sei rir assim Tá ótimo Tem gosto de galinha Eu acho que esse rango tá podre Simba, do que ele está falando? Ah, então você não contou a eles seu segredinho Ora Simba, é sua chance de crescer e contar a eles quem você é O que eu estou dizendo? Vão gravando Ah, o que eu vou dizer sobre Hakun, Hakuta Não, de novo O que eu vou dizer sobre Hakuna, Matuka, nanananana Outra vez Elas acham que eu sou o rei Mas nós não Simba Dá pra apagar isso aí e fazer de novo Ah, o que eu vou dizer sobre Hakuna, Matata Não dá Eu não sei falar essas coisas africanas Luau Ah, não, 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 não Luau Não, já está Desculpe, pegamos de onde? Continua gravando Luau Não Luau Não Dá pra aproveitar algum desses luau aí? Conheceu meu pai? É Acho melhor deixar ele dormir Estão me esperando? Ah, desculpa É o máximo que eu consigo agora Boa noite, Pumba Boa noite, Timão Eu acho que eu vou dar uma volta Simba Corta